Eu não sei falar sua mão. Vamos, Moça Nóbrega, ganhe suas três vidas. Eu ainda prefiro o Garrison. Você dança? Só quando pedem com educação. Lady Sarah, de Conemar, me concede essa dança? A CIDADE NO BRASIL Robert, os Peaky Blinders estão aqui. Eu avisei, Sr. Kinger. Aquele rapaz ali tem culhões. E aquela moça ali tem um corpão. Toma a giz. Para o seu quadro negro. Cinco libras cada um. Foi um prazer fazer negócios com você. Olá, Erasmus. Como vai o negócio? Fica quieto. Fica quietinho. Ou eu corto a sua orelha inteira. E você precisa delas para ouvir. Chega de roubar os funcionários do Billy Kimer. Entendeu? Somos os seguranças dele agora. E eu vou confiscar esse dinheiro roubado em nome dos Peaky Blinders. Tiago Panic. Como vai, o meu entanto é? O meu entanto é isso. E você vai começar a sua perna esquerda. O meu entanto é muito importante. Orelha é mais forte do que a sua perna esquerda. Não. O que? O que? O seu entanto é muito forte do que a sua perna esquerda. Ei! Nenhum dos dois. Espero que isso não envolva navalhas. Eu decidi subir na vida. Quero ser um homem de negócios legítimo. Você está falando sério. Sempre falo sério. Nós perseguimos os Lee pela estrada de Devon. Pegamos cada centavo de volta. Bonito vestido. Devia usá-lo no meu pug. Pega um drink pro pessoal. Alguém se mascou? Não, só uns cortes e arranhos. Vamos, Lady Sara. Com licença. Cuidado. Com licença. Seu dinheiro, Sr. Kimber. Resgatado dos irmãos Lee. Estamos devolvendo como um pedido. Escute nossa proposta. Seus seguranças estão falhando, Sr. Kimber. Seus homens estão perdendo dinheiro. Eu gostaria de sugerir que daqui em diante o senhor contratasse a segurança dos Peaky Blinders. Economizaria muito dinheiro, Sr. Kimber. Muito dinheiro. E o senhor nos pagaria... 5% dos lucros. Mais três pistas de apostas legais em cada corrida ao norte do rio Sever. E vai aumentar para seis após um ano, caso esteja satisfeito com o serviço. O que acha, Sr. Kimber? Acho que deve falar de negócios com meu contador. Eu quero dançar. Seu namorado disse que podia vir aqui dançar com você. Quantos homens conseguem colocar em ação ao mesmo tempo? Tem muitos homens sem trabalho hoje em dia. Dois guardas para cada gente. Em cada corrida? Nós temos muitos contatos de homens bons entre os ciganos. Sempre sabemos quando os Lee vão atacar. Com essas greves acontecendo, não dá para depender da polícia. De qualquer forma, somos mais honestos que eles. Pelo visto, estão chegando a um acordo. Estamos fazendo progresso. Então eu quero adicionar uma condição nesse acordo. Escuta, nós vamos jantar na casa do Kimber. Ele tem uma casa a alguns quilômetros daqui. Tenho uns negócios para resolver com o contador dele, então...